Olá, estamos aqui no CECOPCAST, CDCAST, no CECOP2024, realizado pela DevTIC aqui no Rio de Janeiro. E eu estou com o presidente da DevTIC e o diretor-presidente do Proverg, Flávio Rolim. Flávio, antes de mais nada, obrigada por você estar aqui. E é pouco que você me avaliasse o CECOP2024. Qual foi o grande ganho do CECOP2024 para a DevTIC? Oi, Ana, tudo bem? Obrigado mais uma vez. Eu tenho uma palavra só para falar sobre o CECOP2024, alegria e satisfação atendida. A gente tem muita coisa. O CECOP24 foi uma mudança de marco em relação a um seminário para a gestão pública, a gestão de TIC pública. A gente realmente mudou a referência em relação ao que a gente pensava no seminário. E trouxe muita alegria, deu muito trabalho, né, Ana? Mas com a parceria de vocês, o Thiago, o pessoal da Network, nos ajudou. Então, foi um resultado tremendo. A vida de quatro governadores demonstrou que as lideranças máximas dos estados entenderam a importância de você ter a transformação digital e no seu nível máximo de decisão, de necessidade e importância do governo. Então, eu fiquei muito feliz e satisfeito e queria compartilhar com todos. Essa é a minha alegria. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas os resultados que eu obtive, as informações e as respostas que eu tive, foram super satisfatórias. A gente viu que mudou a leitura, o olhar que a liderança máxima dos estados tem em relação aos seus gestores. Isso facilitou a vida dos gestores. Hoje, o gestor, quando ele for lá procurar o seu governador e falar sobre tecnologia, a gente já vai entender, ele já vai falar, não, realmente, eu já sei onde eu vou empregar esse meu recurso, eu já sei em quem vai ser empregado, na verdade, e isso me facilitou. Quando você fala isso, ontem foi muito importante isso, tecnologia passou a ser prioridade do estado. Pelo menos esses governadores que vieram aqui estão investindo pesado nessa questão. E a gente teve a surpresa de ter estados como Acre, Tocantins e o próprio Piauí com um avanço grande nessa área, passando até estados mais adiantados economicamente. Como é que você entende esse processo? Eu acho, Ana, que a própria presença dos governadores desses estados já mostra que eles estão indo no caminho certo. Isso é uma surpresa gigante, é uma surpresa muito, aquela surpresa boa para todos nós. É porque, como eu falei, até mesmo que eu tenho a oportunidade no CECOP, a importância, porque às vezes as pessoas dão importância para o prêmio, não o prêmio principal, o prêmio de colocação dos estados na oferta de serviços digitais. Mas o que eu acho muito legal, até mesmo pela função da DEP, é o prêmio de variação da posição dos estados em relação a isso. O incremento é o desenvolvimento tecnológico dos estados, que é o prêmio de variação. É onde o estado estava mais atrasado digitalmente, o quanto ele evoluiu. Isso mostra que esses governadores entenderam essa importância, investiram nisso aí, e o retorno foi imediato. Os estados como o Acre e o Piauí tiveram um incremento, um desenvolvimento tecnológico gigantesco num período muito curto. Você pensar que o Piauí foi o primeiro estado do Brasil a criar uma secretaria especial de inteligência artificial. A gente pode até dizer que é válido ou não é, se tem ou não tem, mas é interessante ver uma secretaria para um assunto de tecnologia. Perfeito. Só para você parar e pensar, me dá trabalho se criar uma secretaria, me mostra que você tem a preocupação com aquele assunto. E eu acho que eles saíram na frente, eu acho que foi um passo muito bem medido e certeiro. Então, esse olhar do gestor público, da autogestão, para essa vertente que é a IA, da tecnologia, isso já mostra o avanço, e nós, na área de tecnologia, ainda mais nós, que somos das entidades públicas estaduais, esse olhar, o gestor é muito satisfeito. E tem uma outra questão que eu acho muito relevante. Tecnologia entrou como prioridade do estado. Todos que vieram falaram, a gente está desenvolvendo projetos. A gente quer, o governador do Rio de Janeiro falou do sistema de saúde, o FIAUIPA falando que quer ser o primeiro a estar 100% com a carteira digital. Enfim, isso significa que tem recursos. Tecnologia passa a ser vista como investimento e não como custo. Não, com certeza. E essa fala de governadores, tendo quatro governadores aqui, isso, Ana, com certeza reverbera no país todo. Eu espero que ano que vem tenha mais governadores aqui brincando e querendo levar o melhor prêmio. Com certeza, eu sou suspeito, porque, como eu já falei para você diversas vezes, nosso governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, ele é um superintensiasta da área tecnológica, nos dá apoio 100%, não só ele, como o secretário de transformação digital, Mauro. Tanto que eu falei na época no CETOP que nós fomos o primeiro estado a ter a Secretaria de Transformação Digital. Então, ele dá total apoio, não só apoio na parte da esfera estratégica, política, mas, é mais importante também, na parte orçamentária. Então, hoje, a gente conseguiu fazer um salto gigantesco, né? Quem acompanha a ABEP, quem acompanha a transformação digital do estado do Rio, viu esse movimento, saiu lá da vigência, saiu da posição para a segunda posição, mas é fruto de trabalho, de continuidade, mas de apoio, né? De apoio político, de apoio da esfera máxima, que é o governador, colocando lá investimentos. Ele sabe que ia ter esse retorno e, graças a Deus, conseguiu entregar esse retorno. Então, hoje, eu posso ter, eu tenho ferramentas hoje para poder fazer essa política pública de qualidade, de entregações digitais, porque eu tenho um back office que me permite é isso, uma infraestrutura hoje do primeiro mundo, que não serve nada à iniciativa privada, por exemplo. O nosso data center do Prodege é um data center que se equivale a qualquer outro grande data center no Brasil, então a gente fica muito feliz, mas isso é o quê? É investimento, isso é acreditar no trabalho, acreditar na transformação, acreditar que a transformação digital impacta lá na ponta, na saúde, na educação e, depois de ser a COP, eu acredito que isso vai reverberar no Brasil todo. Vão ter mais governadores querendo, vendo que isso é importante, não só politicamente, mas socialmente, para a sua população, para a sua sociedade, esse tem um retorno imediato. Quando ele investe em tecnologia, investe em transformação digital, ele vai ter um impacto, vai ter redução, vai ter transparência. Foi que eu vi no meu discurso lá, que ele foi assim, vai ter retorno na transparência, vai ter retorno na eficácia do serviço, na qualidade do serviço. E quando você fala isso, eu me lembro muito do lugar de fala da BEP-TIC, porque as prods, até bem, por exemplo, a própria prod aqui do Rio quase acabou, várias prods quase acabaram, né? Empresas de PIC. Então, recuperaram o lugar de fala, recuperaram o seu lugar. Qual é o lugar de fala que a BEP-TIC quer ter? Sua observação foi perfeita. Na verdade, a BEP só está se fortalecendo, porque a BEP é uma associação. Então, por quê? As associadas estão se fortalecendo. E com o fortalecimento das associadas, a gente fortalece a identidade. E eu não tenho dúvida que a gente tem que buscar efetivamente o lugar de fala a nível federal, porque nós somos, como é um discurso que eu sempre faço toda hora, nós somos a fotografia do Brasil. Então, a gente está lá na ponta, a gente sabe quais são as demandas, quais são as necessidades, para trazer para nível federal, até mesmo privado, qual é o entendimento, qual é o olhar público estadual em relação a diversas ideias ou diversas informações que estão ocorrendo hoje no setor de tecnologia. Hoje, acho que se você colocar em qualquer site, eu acho que uma das coisas mais faladas do mundo é a questão da IA, a questão da LGPD é um pouquinho mais antiga, até que a gente é tão maluca, é tão rádio, porque a LGPD, sei lá, tem dois, quatro anos, mas a gente acha que já está um pouco antiga, mas pelo contrário. E mesmo assim, as implementações ainda estão lentas. A gente ontem, a gente aqui no Secop, a gente conversou muito, ainda falta de PO. O painel ontem aqui ficou claro. Eu vejo pelo Rio de Janeiro, olha que o Rio de Janeiro, mais uma vez fazendo uma propaganda presente, a gente está bastante, assim, em termos de concepção, a gente está muito avançado na área de LGPD. A gente fez uma ata de contratação de LGPD, que foi super satisfeira, vários ovos. Eu faço, assim, questão do PRODEA ser o primeiro 100% conforme do da LGPD. Só para você ter uma ideia. E quando que isso vai acontecer? A ideia até o final do ano está 100% conforme. O PRODEA? E os outros órgãos? Eu hoje estou com cerca de 73% conforme do da LGPD. E eu tenho alguns órgãos com 20%, eu tenho alguns órgãos com 5%, mas, eu diria, no global, eu estou 40% satisfeito do que eu acho que é o 100%, em termos globais. Tem alguns órgãos com mais maturidade, outros com zero, mas a gente, como gestor de Distrito de Rio de Janeiro, é o nosso trabalho, nossa missão de todo dia. Até porque o dado hoje é o grande poder, né? Não, é tudo, né? E tem a vida. O dado é o petróleo, né? É o petróleo digital, assim, sem dado. E hoje o dado sempre existiu, na verdade. Agora, a manipulação, né? A qualificação do dado que é o grande segredo e é o grande desafio. Os dados existem desde sempre, né? Mas hoje você, quando tem o dado e saber utilizar o dado, a ferramenta é a arma principal de qualquer gestor, dentro da área da esfera pública ou privada. Mas voltando à história da pergunta, a gente tem que realmente, a gente hoje, a gente criou, durante essa época... Um comitê de governança permanente de integridade social. Um comitê de governança, de integridade social, porque a gente tem que ter... A gente hoje consegue essa interrupção, a gente participou junto com o senador Eduardo Braga... Eduardo Gomes. Desculpa, Eduardo Gomes. Ele nos ajudou, ele nos escutou lá, no Congresso Federal, foi uma comitiva da DEP lá para ser ouvida. E é importante mais ter essa interrupção junto a todas as esferas de poderes, não só a nível federal, mas na parte até mesmo do Legislativo, na parte do Judiciário, conversar. A gente conversa com as comissões do setor, do terceiro setor pelo setor Judiciário, para tentar ter um entendimento, ver o que eles acham e ver o lado nosso que é o mais afetado, que é quem vai implementar efetivamente. A partir do momento que você implementar de uma maneira errada, quem vai ficar lá na ponta, sofrendo isso aí, somos nós. E nem aconteceu na IGPD, até hoje a gente sofre algumas coisas, porque nós somos os gestores do dado lá no final, e nós que vamos ser os detentores, os criadores da E.A. Dependendo do caminho que for seguido, a gente pode ter muitos contratempos e a gente pode, de repente, desviar da melhor maneira de se empregar. Aquela ferramenta que todo mundo sabe que é uma ferramenta que ninguém sabe onde vai, como utilizar, e nem o tamanho da ferramenta, na verdade. É uma ferramenta que não é só não saber utilizar, a gente não sabe qual o tamanho dessa ferramenta, o poder que essa ferramenta também está com. E eu já tive a oportunidade de falar em algumas outras entrevistas, não é só no Brasil que está tendo essa preocupação, e às vezes a gente tem aquela mania de ah, o Brasil está um pouco atrasado em relação a isso, mas não, acabei de voltar agora do centro nervoso da área tecnológica, o Vale do Silício, e eles estão com essa mesma preocupação, porque eles estão com a ferramenta lá, eles sabem qual é a ferramenta, mas eu tenho certeza que eles também não sabem aonde utilizar completamente, como, não é onde utilizar, mas como utilizar da maneira mais correta, que não tenha um impacto, tenha mais ganhos do que perdas, acho que é isso. Não, a gente sabe que tem muitos ganhos, mas esse ganho, será que vai ser justificar a quantidade de perdas, dependendo do que essa ferramenta pode depois nos trazer? Então, isso aí é uma preocupação a nível mundial, eu te garanto, eu tive esse insight há duas, três semanas atrás, e até antes de ir lá, eu achava que a gente realmente estaria avançado, e a gente saberia como empregar, mas não sabe. E aí, eu queria agora falar um pouquinho de você como Proderge, o Proderge recentemente, o Estado desligou o My Friend, como é que está essa questão do fim desse legado? Essa novela, graças a Deus, terminou, tirou um pouquinho o sono da gente, como eu falei, depois que o resultado é positivo, a gente conta só as vitórias, mas eu tive que fazer alguns reajustes no planejamento, inicialmente o planejamento era cerca de 18 meses, a gente terminou em 24 meses, até após o término, eu enxerci quase três meses, de ajustes, ele semi-desligado, até um dia que vamos desligar a chave, vamos lá. Mas graças a Deus, a gente não teve mais nenhum problema, a gente conseguiu manter, suportar os sistemas legados, e agora o próximo passo não é reescrever alguns sistemas que a gente acha que são importantes, a gente escrever em novas linguagens. Mas hoje, os sistemas, mesmo com as linguagens antigas, a gente consegue suportar, graças às equipes de Proderge, a gente tem muito servidor lá, que tem bastante tempo, conhece as aplicações dos sistemas legados, mas o grande desafio mesmo é, vai ter que ter essa substituição de temas, porque as novas gerações... Hoje, quanto de sistemas legados o Rio de Janeiro possui? Tem termos, esse é atualmente famoso. Eu diria que tem quase 60% ainda de sistemas legados. Os grandes clientes como o Detran, ainda tem bastante coisa antiga. Pois é, o presidente da Prodéspia, o Gileno, falou para mim que o Detran dele é analógico, e que ele está lutando para fazer que a gente fique digital. Mas ele não tem essa primazia, não. O nosso Detran também é semi-analógico, né? Só que a gente tem a superparceria, graças a gente tem a superparceria com o Detran, e a gente já vem nos últimos 12 meses fazendo esse trabalho. Só você entender a quantidade, porque ao longo das gestões, ao longo do tempo, os sistemas vão entrando, e às vezes até a loucura tem você identificar a quantidade de sistemas. Você não teve a loucura, a gente tem que identificar a quantidade de sistemas que tem ainda. Não digo nem fazer a migração, é identificar o que tem. Identificar o que funciona. O que funciona. Porque às vezes tem alguns sistemas que nem estão hospitados, por exemplo, no Prodéspia, que você... Vou desligar aqui para ver o que vai acontecer. Alguns sistemas não acontece nada, outros sistemas você vai... Não, foi lá na Seata, que é um sistema de gerenciamento, de vacinação por animal, que a gente... Então tem esse problema. Mas no DETRAN a gente já veio para dentro do sinal, porque hoje a gente identificou que os serviços do DETRAN são os principais serviços acessados pela população. Então a gente está atacando diretamente, né, a prevenção do governador, os sistemas do DETRAN, para trazer ele para linguagens mais novas, justamente para ele poder ser utilizado de maneira efetiva no nosso portal único de serviços digitais. Então, é uma grande batalha, não vai ser fácil. Que nem o Rio Roche, a saída da... O desligamento do mercado, da alta para a baixa, foi um grande desafio. Essa transformação do legado também, não só do DETRAN, mas das diversas secretarias, vai ser um outro desafio, que é um problema que a gente já está fazendo. A gente tenta combater, e a gente vai tentar, a ideia é até meados do ano que vem, a gente finalizar isso. É a prioridade? Não. É a prioridade do Prodés, porque nós estamos chegando no final da nossa entrevista? É a prioridade? Sim, é a prioridade a gente, como eu falei também anteriormente, é entregar serviços efetivamente digitais. E por isso passa, nessa transformação do legado, a melhoria do... a criação de APIs, de alguns outros sistemas que já existem, e fazer toda a conectada, e efetivamente entregar um portal único, um portal único e integrado, de serviços digitais. A gente já tem esse portal, mas hoje a grande prioridade é fazer isso. E hoje você sabe, sem o portal, sem o aplicativo, por exemplo, eu não sei se o secretário Mauro tem oportunidade de falar, é a criação do aplicativo do RJ Digital, porque a gente sabe que essa nova geração, essa criançada, essa juventude, hoje é tudo na palma da mão. Eu vejo pelo meu filho, não tem nem mais vontade. Até mesmo o laptop, já meio que ultrapassado para ele. Ele quer um... É um... Um celular de ultimantificação. Um celular de uma geração, que é na palma da mão, e o aplicativo resolve. Mas para o aplicativo, nada mais é que uma... É uma... É um espelhamento, né? Perfeito, Ana. É a palavra que eu queria. É o espelhamento do que você tem na web. Então, se você tiver uma web velha, você vai... Você vai espelhar um aplicativo velho. Só que o aplicativo... Não, e uma das grandes indicações da população de quem usa é o seguinte, você tem um portal bonito, que não responda imediatamente, também não funciona. Ele vai usar uma vez, e depois a gente está tendo certo. Se não conseguir uma resposta, não funciona. Porque é uma interação. O que vai, tem que voltar. Vou te chamar lá para o poder. Vou te colocar lá para a minha gente. É isso mesmo que a gente está pensando, Ana. É isso mesmo que a gente acha. E eu sou muito assim, o secretário Mauro Ferencini. A gente é meio maluquinho nessa história de querer entregar sempre a melhor performance, a melhor coisa, porque o que eu não gosto, não quero que a Ana... É, são os erros dos portais institucionais, porque eles não dizem nada. no sentido que está a resposta. Aí o cara olha assim, é o portal de governo. Não, é o Tiago. Olha assim e já desiste. Não, a gente quer um portal e um aplicativo que reporte inovação, entrega a serviço de serviço. Quando o cara for lá clicar, o serviço esteja lá digitalmente, ele consiga acessar esse serviço, porque aí ele vai ver, não, isso funciona, eu vou começar a usar, eu vou começar a usar, e é uma crescente. E Flávia, para a gente encerrar, CECOP 2025, Onde vai ser? Vai ter? Vai ter. O CECOP agora já não tem, agora o CECOP, independente da vontade do Flávia, do presidente da ABEP, ou do mesmo, ainda agora ele é um ser vivo independente, né? É o sucesso que teve a edição de 2024, eu falo junto todos os nossos fornecedores, porque hoje os nossos fornecedores são as grandes, as principais empresas de tecnologia no Brasil. Então a gente fica muito feliz que nossos parceiros atingiram esse nível de maturidade, de entender a importância do CECOP, e entender que o CECOP hoje é o maior seminário nacional de gestão pública de TIC no Brasil. Isso demonstrou, a gente teve, no primeiro dia, quase 3 mil pessoas passando lá no CECOP, então hoje já virou, teoricamente, hoje no papel, o próximo CECOP é na capital do Brasil, em Brasília, que é assinado a mudar, e a gente já está trabalhando, já quando acabou o CECOP de 2024, no dia seguinte, a gente já começou a trabalhar no CECOP de 2025, porque vai ser um grande desafio, é aquilo que eu falo sempre para o meu time, você chegar lá em cima, é uma frase default, todo mundo sabe, mas é uma realidade, chegar lá em cima, não é fácil, eu mudo um pouco assim, chegar lá em cima, eu acho que é super difícil, chegar lá em cima, não é fácil, teve muito trabalho, para a gente apresentar o CECOP de 2024, mas vai ser o dobro de dificuldade, a gente manter essa qualidade, não a qualidade, mas manter esse nível de interação, no 2025, mas a gente está trabalhando para isso. Flávio, queria muito agradecer a sua entrevista, e aqui a gente termina um CECOPcast, CDcast, sobre o CECOP 2024. Até lá!